Abertura Então pra vocês escreverem Todos têm em mãos uma caneta E a pergunta que bater, né? Se o marido responder a mesma coisa que a esposa Ponto, ponto pro casal Primeira perguntinha, atenção, na tela Qual foi o primeiro de vocês a falar sobre o casamento? Ok? Vamos lá Dimano, você Vira assim, Dimano, isso Pra aquela câmera da atriz, por favor Eu, ou seja, ele Isso é verdade, Vanessa? Aí um ponto pro Dimano Maxwell Max, tá? Que é o Dimano Dimano, Maxwell, é a mesma coisa Ponto pro casal Verdade, então ele que começou a falar de casamento Zé, sua resposta Ela Ela, eu sabia, pelo pouco tempo que eu te conheço Você sempre foi mais romântica Você sempre foi mais cuidadosa Você sempre tomou a frente Eu sempre tomei iniciativa, né? Com certeza, arrasou, tá? Sou dessas também Arrasou, Zé! Ponto pra Mari e pro Zé Glaucia Mostra a sua Ele Verdade, Sérgio? Eu? Gente! Tá fácil esse jogo aqui Tá todo mundo acertando Os casais estão afiados Qual a maior qualidade dele? Vocês vão dar o palpite de vocês A respeito de vocês mesmos Tá aí, tá aí Começando a apertar a nossa brincadeira Vamos lá Todos já responderam? Vamos lá, então Vã, pode falar a sua Começa com você No do marco Honestidade Você, Giovanni? Eu achei que ela ia responder Que ela era um super pai Ah Ok Sensacional as qualidades Porém Não marcaram tempo Tá? Zé Qual que é a sua maior qualidade, hein? Então eu acho Eu também concordo com o Dimano ali Eu coloquei um bom pai Um pai dedicado É, ele realmente Ele é um ótimo pai Mas eu peguei assim No contexto geral Porque ele é determinado Determinado Sérgio, e aí? Qual que é a sua maior qualidade? Bom, eu pus Eu sou paciente Acho que ela acha isso também De mim, não sei Sinônimo, vai É tranquilidade Tranquilidade Ah, eu acho que vale Que lindo E é mesmo, Sérgio Você é sempre assim mesmo? Sempre assim Calma Eu adorei É, Sérgio Você é muito tranquilo mesmo Há sete anos Ele é muito tranquilo Há sete anos Eu sou super acelerada Ele é muito tranquilo Demais Olha só Ponto pro casal Eles estão na frente Tá? Ó Qual a música preferida dela? Qual a música preferida dela? Sabe? Pensa aí Viva Tempo Vamos lá então? Pronto Vai de mano Manda É a música preferida dela? California Ela não sabia o nome Colocou California Ponto Eu também sou péssima pra nome de música DJ, certo? Olha Zé, você Zé, qual é a música preferida da Mari? Bom, a música honestamente É uma missão quase impossível Então eu coloquei o nome da cantora Tá Que ela curte É Uma das que ela curte Marisa Monte Marisa Monte Ai, que lindo Arrasou Gente, eu acho que eu não teria essa sintonia toda A Glácia gosta de muita coisa Vamos lá, Sérgio Então assim, eu pus um jeito de música que eu sei que ela gosta muito Tá Ela gosta muito de música clássica Olha Sério, Glácia Não sei se eu tô acertando Gosto muito mesmo de música clássica Eu ouço todo dia durante o trabalho Só que eu também gosto de MPB Então Eu coloquei Eu coloquei Verdade Tá bom, vocês já marcaram o ponto Qual a comida, meninas Preferida dele? Gente, tá rolando um sinal aí Não, não Não Eu não tô vendo então, Maira Tem que me arrumar Ai, entendi, entendi Vamos lá, Mãe Qual que é a comida preferida dele? Massas Não É parmegiana Parmegiana Parmegiana? Zé, e você? Bom, eu gosto também de quase tudo Eu não Eu sou bom pra comida Como de tudo Você come tudo Como de tudo Mas a que eu mais gosto é comida japonesa 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 Ai, gente, que bonitinho Japonesa Azul Olha só, a Mari conhece bem os nem É, eu também Vai lá Comer Tudo tá valendo Mas eu não passo sem uma pizza Pizza Poxa, eu coloquei macarronado Ela é mais usada Ela tá ali Na Itália, né Que legal Qual o nome, meninos? Da melhor amiga dela Da melhor amiga dela Tem um palpite? Às vezes tem muitas amigas Vai lá Dimano A melhor amiga da minha esposa É a mãe dela Vera Galetti É a minha mãe O Matheus também falou A Rosana Eu falei, arrasou Acertou Ponto pro Dimano e Vanessa Vai, Zé Vai lá Você A mãe da Mariana também é uma grande amiga dela Mas eu coloquei uma outra Elissa Elissa Gente Ai, minha amiga de infância De infância Elissa É do Paraná? É do Paraná Ai, que legal Será que ela vai assistir a gente? Um beijo, Elissa Ai, eu vou falar pra ela Você manda o link pra ela Beijo, amiga Ponto pra todos A mãe da Glaucia Eu não cheguei a pensar como amiga dela Porque acho que a mãe dela é mais que amiga até Tá Então eu lembrei de uma Ela fala muito Uma amiga dela lá de Botucatu A Juliane E até a gente conversou sobre ela esses dias Juliane Juliane é muito amiga mesmo Mas eu coloquei a minha mãe A Edna Mas a Juliane é muito amiga Depois da minha mãe É a Juliane Tem sim uma sintonia Depois da minha mãe A Juliane, com certeza Olha só O que mais te irrita nele O que mais irrita vocês, mulheres Do namorado Do meu casal Do meu marido Eu irrito muito ela Você irrita muito, mano Muito Irrito muito Vai lá, Dimano Mostra aí Celular Celular Eu fico muito no celular Não é, Vanessa Demora pra se vestir Demora pra se vestir Olha Vai, Zé O que mais irrita, né A Mariana São algumas coisas Mas eu acho que é a minha desorganização Desorganização Gente Olha, vocês estão demais hoje, hein Vai, Sérgio Ó, Mariana Tem muita coisa Mas assim O que a Glaucia Acho que ela reclama muito Ela irrita muito É que eu sou muito enrolado Pra fazer as coisas Eu demoro muito Pra decidir Ele é lento demais Lentidão Ele não tá acertando as palavras Mas o sentido é o mesmo Mas é esse sentido mesmo Exatamente isso Perfeito Ponto pros dois casais Mas ele não tem tantas assim Ele tem mais qualidades do que defeitos Que legal, isso é muito bom Eu casei com ela Bom, gente Tá muito gostoso aqui, né Nosso momento de brincadeiras Daqui a pouco a gente continua Vamos dar mais